Olá, bem-vindo ao meu canal. Hoje é comemorado o dia de Valentine's Day. Para quem não conhece, nos Estados Unidos é comemorado o dia de São Valentim, que também é o dia dos namorados. E em comemoração a este dia, eu trouxe um presente para o meu amor, que ele vai amar. Tchau, tchau, tchau. Tem mais O que é isso? Abre amor Mostra para o pessoal Um triturador de cebola Super prático Você encaixa a cebola aqui Tem mais Um relador de Amor, é para facilitar a sua vida Já que você que faz a comida aqui em casa Aqui, você abre Coloca aqui Fecha Gostou? Feliz dia do namorado Valentine's Day Bom, também não tem que pôr a mão na cebola